Boa tarde, Marco Silva, que é a Mayara lá do Forró do Velho. Não, eu fiquei muito triste com a atitude do meu amigo Adalberto Miranda, porque a gente já trabalhou muito juntos, viu? E aí, ontem ele chegou lá pra entrar. A minha tia foi falar com o rapaz, que era pra colocar ele pra dentro. Ele colocou ele pra dentro, ele agradeceu. Aí eu não sabia que ele tinha botado isso aqui na internet. Ontem ele bêbado, não fui deixar ele na casa dele, com o meu primo. Ele tava morto de bêbado, não fui deixar ele.